Você acompanha ao vivo imagens do Palácio do Planalto. Na verdade, direto ao ponto, creio que não é necessário fazer uma nova apresentação, até porque vocês acompanharam, eu preferia que a gente já começasse diretamente nas dúvidas e perguntas que vocês possam ter com relação à homologação da base. Então, aqui presente, o secretário Maria Helena, o secretário Rossieli e o presidente do Conselho Nacional de Educação, o secretário Eduardo Deschamps. Estamos à disposição de vocês. Posso, Vera? Primeira pergunta, Carla Araújo Estadão. Boa tarde, ministro. São duas perguntas, na verdade. Uma é quando o governo vai conseguir entregar a base curricular do ensino médio. A previsão era 2018, se esse prazo está mantido. E aí, outra questão, no seu discurso, o senhor falou sobre essa questão de que a base não tem prisões em relação à ideologia de gênero. Como é que vai ficar essa questão? As diretrizes vão ser do Conselho Nacional de Educação, do próprio MEC. Já tem uma linha em que se pretende trabalhar? Isso vai estar na base também do ensino médio? Com relação à ideologia de gênero? O que é que tem? Como é que vai ficar essa questão? O senhor disse lá que não há prisões em relação a isso. E aí, assim, teve uma polêmica. Vai ser uma diretriz firmada pelo Conselho Nacional de Educação, pelo próprio MEC. Como é que vai ser isso? Não, o que nós expressamos claramente é que toda a concepção da base obedece a princípios de pluralidade, respeito às diferenças, e isso é que importa. Então, a rigor consagra tudo aquilo que foi expresso no encaminhamento ao Conselho Nacional de Educação e que foi ratificado pelo Conselho Nacional de Educação. Então, não há, vamos assim, espaço para grandes discussões com relação ao tema. Evidentemente que a concepção, de forma muito direta, ela obedece a esses princípios de respeito aos direitos humanos, a pluralidade, as diferenças, e é isso que importa. E com relação à primeira parte da sua pergunta, a base do ensino médio, ela deve ser encaminhada, nossa previsão, no primeiro trimestre de 2018. Até o primeiro trimestre de 2018, até o final do primeiro trimestre de 2018, o MEC deve encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, que terá, naturalmente, a missão de debater, discutir internamente, interagir com a sociedade e apresentar a visão final do próprio Conselho Nacional de Educação. Próxima pergunta, Renata Varandas, Record. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Eu queria te pedir desculpa para sair do tema e te fazer uma pergunta em relação à reforma da Previdência. Por não. Queria saber o que o senhor acha que vai mudar, já que é sabido que os votos não existem, e agora, até dia 19 de fevereiro, a gente vê o presidente Michel Temer batendo todos os dias nessa tecla, e se ele pediu alguma ajuda pessoal, aí é o senhor para poder conversar também com os integrantes do DEM. Bom, na verdade, com relação ao Democratas, eu diria que o tema está bem, eu diria, bastante assimilado, e a gente tem uma maioria bastante ampla, favorável à reforma da Previdência. Não tem uma dissidência ou uma discordância significativa no âmbito do Democratas, mas eu estou acompanhando distância. Eu não sei exatamente como está avançando a questão de uma mudança com relação ao texto último que foi apresentado como versão final a ser apreciado pelo Congresso Nacional. Eu entendo que não há muito espaço para grandes mudanças. Eu acho que o espaço agora é para formar a maioria. e, claramente, a tendência que eu acompanhei nos últimos dias é de crescimento do apoio da população, da opinião pública, à reforma da Previdência. Agora, não há nenhuma missão dada pelo presidente, a minha pessoa, com relação ao tema. Estou dedicado e focado na área da educação. Próxima pergunta, Rodolfo Correio Brasiliense. É, aqui. Boa tarde, ministro. Tudo bom? Boa tarde, Rodolfo. Tudo bem. Ministro, é notório que a média e longo prazo, estímulos, investimentos em educação, enfim, a leitura econômica, sempre aponta que, enfim, o investimento em educação é fundamental para assegurar a produtividade e isso ajuda no processo de geração de riquezas, no crescimento do país, da economia. Queria saber a avaliação do senhor, ministro. Qual é a expectativa em relação à base nacional, como um curricular, em relação ao que, como que ela pode assegurar, enfim, contribuir com o aumento da economia do país, que é um dos modos do governo do presidente Michel Temer? Bom, Rodolfo, se você analisar o efeito da produtividade sobre o trabalho no Brasil nas últimas décadas, você vai se dar conta de que, infelizmente, a gente estagnou nesse campo. A gente tem um crescimento, eu diria, marginal do ponto de vista de ganho de produtividade, perdemos do ponto de vista de produtividade com relação a países que, há 50 anos, 50 anos atrás, meio século, eram mais atrasados do que o Brasil, cito especificamente a Coreia do Sul, que conseguiu, talvez, o maior ganho de produtividade nas últimas décadas, com forte investimento em inovação e, principalmente, em educação. O Brasil não é, diferentemente do que se fala, um país que invista pouco em educação, a gente investe algo como 6% do PIB, agora, o que pode se depender dos números, claramente, é que a gente inverte prioridades. Por exemplo, nos últimos 13 anos, nós aumentamos o investimento na área da educação, no ensino superior, em relação à educação básica. Era de 50% a 50%, meio a meio, com relação ao orçamento do Ministério da Educação, há 13 anos, 14 anos atrás, final do governo Fernando Henrique Cardoso, e no final do governo Dilma, passou a ser 60% para o ensino superior e 40% para a educação básica. E é evidente que, se porventura você tem uma tendência como essa, você não melhora a qualidade da educação básica, que é chave até para que mais jovens cheguem ao ensino superior. Então, a prioridade do MEC, hoje, é melhorar o desempenho da educação básica, que está meio que estagnado e com indicadores, infelizmente, ainda muito distantes do que seria razoável. Se você analisar o IDEB nas etapas do fundamental ou do nível médio, você vai constatar claramente que realmente o Brasil está bem distante em termos de qualidade. A base, para chegar ao ponto da sua pergunta, ela constitui um instrumento importante para que os currículos obedeçam o mesmo padrão de qualidade, objetivos de aprendizagens que sejam comuns para estudantes do norte, do Amazonas, ao sul, do Rio Grande do Sul, do centro-oeste, Mato Grosso, ou do nordeste, Ceará, como eu citei há pouco, Pernambuco, ou o sudeste, São Paulo. Hoje, você não tem, vamos dizer assim, esse grande guia, esse grande marco para definir os currículos da educação básica no Brasil. Então, o grande passo dado a partir da viabilização da base é que a gente vai ter o mesmo padrão a ser seguido e os currículos devem obedecer justamente esse novo marco de objetivos de aprendizagem. E, finalmente, algo que pode ser considerado inovador, como, por exemplo, a introdução de conceitos como o raciocínio computacional, lógico, que agrega um significado a mais numa sociedade cada vez mais interligada por meio de internet e que os computadores estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas. E é evidente que, conceitualmente, os jovens, as crianças, têm muita facilidade para esse mundo das novas tecnologias. E a base se sintoniza também com esse aspecto de contemporaneidade que precisa ser acompanhado numa sinalização com relação ao futuro. E ainda numa visão, vamos assim, do que é a educação mais... dentro de uma visão mais tradicional, a questão da alfabetização, que gerou uma certa discussão, uma certa polêmica. Há alguns teóricos que pensam e defendem o terceiro ano do fundamental como idade limite para a alfabetização de uma criança. E eu acho que isso só penaliza os mais pobres. E como o Brasil almeja um contexto de realidade social que gere oportunidade para todos, essa oportunidade tem que começar para todos na educação. Então, se uma criança mais pobre é alfabetizada mais tarde, ela já começa a se defasar e se distanciar dos filhos, das famílias de classe média e das famílias mais ricas do Brasil. Então, a educação não pode ser um fator de produção de injustiça, e sim tem que ser um fator de produção de igualdade e de equidade, de igualdade e oportunidade, de mais equidade. Então, nesse aspecto, a base sintoniza justamente com um dos propósitos e uma das missões mais nobres do Estado, que é proporcionar igualdade de oportunidade e equidade a partir da educação. Próxima pergunta, Margarida Azevedo, Jornal Comércio de Recife. Boa tarde. É consenso que o desafio agora é a implementação da base. Eu queria saber, há um prazo aí que os estados e municípios têm que cumprir. Como é que o MEC vai monitorar essa implementação? Vai acompanhar realmente como é que os estados e os municípios vão estar conduzindo essa implementação? e os R$ 6 milhões que foram anunciados. Em que é que isso vai traduzir? Eu queria que esmiuçasse esse recurso. Ele já tem definição por Estado. Que assuntos vão ser financiadas por esse recurso? Bom, Margarida, eu começo a respondê-la, depois eu vou pedir aqui à professora Maria Helena que possa me auxiliar e complementar a resposta à sua indagação. Primeiro, o fato relevante é de que nós já asseguramos para o orçamento de 2018 100 milhões de reais que é um volume de investimento razoavelmente elevado para a implementação da base nacional comum curricular. Toda essa discussão ela não está fechada e não poderia estar fechada. Ela vai ser fruto de um debate que vai envolver as redes municipais e estaduais de educação, secretários de educação, a sociedade civil deve participar e a gente vai naturalmente disponibilizar esses recursos para que já no início de 2018 a gente tenha um processo de discussão da implementação de forma muito cooperativa com estados e municípios. Eu pediria à professora só que ela pudesse dar um detalhamento a mais com relação a que tipo de políticas públicas podem envolver e devem envolver as parcerias previstas nesse projeto dos 100 milhões para a implementação da base nacional comum curricular. Obrigada, ministro. Olha, basicamente ações de apoio do MEC aos estados e municípios para adaptar os seus currículos à nova base. Apoio com consultores e técnicos especializados. organização de workshops de formação continuada dos gestores e coordenadores pedagógicos das redes de ensino. Organização de materiais didáticos principalmente guias de orientação para a implementação da base. Guias de orientação que possam ajudar as escolas na organização revisão e adequação dos currículos. Então, digamos que esses são os principais objetivos. É formação de professores, de gestores, coordenadores pedagógicos, apoio com materiais, organização de eventos de capacitação pequenos, eventos presenciais com workshops e tal. E eu vou passar para o professor Rocieli da Secretaria de Educação Básica que vai detalhar mais os critérios que estão previstos nesse processo. Obrigada. Boa tarde a todos. Ministro e Maria Helena já falaram quase tudo, mas só para clarear em relação primeiro ao prazo de implementação, a própria resolução hoje homologada pelo ministro, aprovada pelo CNE, fala da implementação preferencialmente já na sala de aula ocorrer em 2019 e no máximo no início do ano letivo de 2020, isso é norma agora no Brasil já aprovada. Por isso, o foco do ministro, a decisão do ministro de já imediatamente trabalhar na implementação com esses recursos que são iniciais e, lógico, complementares, porque estados e municípios também já, inclusive, já estão fazendo esforço de discussão. Importante que, para além dessas políticas aqui, que a professora Maria Helena destacou com os recursos aqui aplicados, temos uma parte de implantação muito importante que já está sendo trabalhada pelo Ministério da Educação, como, por exemplo, a revisão do Programa Nacional do Livro Didático, que já neste ano começou, lançou o edital do primeiro ao quinto ano, que vai ser adquirido para 2019, já com um modelo novo, possibilitando a adaptação do livro didático já à base nacional comum. No primeiro trimestre do ano que vem, pretendemos lançar o edital do livro, que vai ser comprado para todas as escolas brasileiras até 2020, do sexto ao nono ano, já totalmente adaptado à base nacional, aqui era um dos motivos dessa, da importância de termos logo a base, que ela pudesse aliar aos materiais didáticos, estar alinhada. Dentre outras políticas como formação, alfabetização, o Programa Mais Alfabetização, lançado recentemente pelo Ministério da Educação, já está apontando para aquilo que é tão importante que o ministro já salientou, que a alfabetização deve ocorrer no primeiro e no segundo ano, onde o Programa de Alfabetização do Ministério da Educação, em 2018, que foi lançado, já estará alinhado ao primeiro e segundo ano, com assistentes sendo colocados para todas as turmas em processo de alfabetização nessa etapa. Então, todos os programas do MEC, já em 2018, da Educação Básica, estarão alinhados à Base Nacional Comum e o limite de alcance é até fevereiro de 2020, aplicado na sala de aula. Gostaria só de acrescentar um ponto importante. O ministro lançou há pouco tempo a Política Nacional de Formação de Professores. Essa política, ela inclui duas ações muito relevantes, que são a residência pedagógica para alunos de graduação nas licenciaturas, alunos do terceiro e do quarto ano. O edital da residência pedagógica será lançado agora, no começo do ano, final de janeiro, começo de fevereiro. E uma outra coisa na política lançada pelo ministro foram os mestrados profissionais e a segunda licenciatura que vai ser oferecida pela CAPES na Universidade Aberta do Brasil. São programas de grande relevância para a implementação da base. Por quê? São programas que devem se ajustar à referência da Base Nacional Comum Curricular do ponto de vista da formação dos futuros professores. Os futuros professores obrigatoriamente deverão saber conhecer e saber trabalhar didaticamente com a Base Nacional Comum Curricular. Então, todos os programas do MEC, a residência pedagógica, a segunda licenciatura da Universidade Aberta do Brasil, as licenciaturas oferecidas à distância, primeira licenciatura no caso da Universidade Aberta do Brasil, mas os mestrados profissionais na área de alfabetização, currículo, didática aplicada, avaliação, educação infantil, educação de jovens e adultos e por aí vai, educação especial, todos eles estarão alinhados à Base Nacional Comum Curricular, além do programa do livro didático que o secretário Rocieli acabou de destacar e do programa de alfabetização que também foi destacado pelo secretário e das ações imediatas de apoio aos estados e municípios para revisão e adaptação dos currículos. Obrigada. Última pergunta, Carolina Martins, Rádio CBN. Boa tarde, ministro. A gente, então, está vendo que o programa didático já vai estar adaptado a partir do ano que vem. Eu queria saber como é que fica a questão do ensino religioso. Se já se definiu se vai ser uma área de conhecimento, se vai seguir a linha confissional que já foi também autorizada pelo Supremo. Como é que o MEC entende que deve ser feito isso tendo em vista a nova base? Bom, eu vou fazer, eu vou iniciar a resposta e depois eu vou pedir ao secretário e presidente Eduardo de Champs para complementar a resposta tendo em vista que houve uma participação do Conselho Nacional com relação ao ensino religioso e que é evidente que ele pode incorporar uma visão complementar a respeito daquilo que eu vou mencionar. Primeiro que nas duas versões primeiras da base nacional como curricular ainda nos governos anteriores não existia previsão do ensino religioso. estava presente na terceira versão que já foi elaborada e concluída sobre a responsabilidade nossa da minha equipe no Ministério da Educação nós concluímos a terceira versão da base sem ensino religioso e nós enviamos para o Conselho Nacional de Educação a versão 3 da base sem ensino religioso. houve uma decisão do Conselho Nacional de Educação de incorporar o ensino religioso como algo que ainda não está definido se será um componente ou uma área de acordo com a decisão do Conselho Nacional de Educação essa é uma decisão que ficará para um segundo momento depois disso nós acompanhamos e ainda durante as discussões no âmbito do CNE e do MEC nós acompanhamos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que que focou a questão do ensino religioso confessional e chegamos a conclusão hoje de que era necessário a homologação da base levando em consideração todo esse contexto que é que nós fizemos e nós vamos disponibilizar aos presentes cópia da portaria que foi assinada por mim há pouco publicamente aqui no Palácio Planalto que indica a homologação da base mas que tem um parágrafo que diz que nós vamos aguardar a decisão final do Supremo Tribunal Federal que já houve a decisão mas não há o acórdão que demarca todo o contexto dessa decisão para que a base nacional respeite evidentemente a interpretação do Supremo Tribunal Federal com relação ao ensino religioso como esse acórdão ele ainda não foi publicamente divulgado arregou o voto do ministro que ficou como relator vencedor da matéria salvo engano ministro Alexandre de Moraes nós temos que aguardar a conclusão e a coleta de toda a contribuição dos demais ministros foi uma votação apertada de 6 a 5 para que a gente possa ter clareza com relação aos aspectos de constitucionalidade definidos pelo Supremo Tribunal Federal então esse item se houver necessidade de acordo com a decisão do Supremo nós enviaremos ao Conselho Nacional de Educação uma proposição para adequar aquilo que lhe respeita a base que toca ao ensino religioso à decisão do Supremo Tribunal Federal que ela foca pelo que eu pude ler até aqui principalmente o ensino religioso sob caráter confessional e aí existem outros aspectos relativos àquela construção que foi elaborada pelo Conselho Nacional que naturalmente eu não gostaria de aprofundar essa discussão eu acho que seria uma atitude para mim até de respeito aquilo que foi feito pelo Conselho Nacional se porventura simplesmente nós ignorássemos essa decisão do CNE sem considerarmos inclusive o acórdão a ser publicado pelo STF então vamos aguardar o acórdão e depois o acórdão teremos uma leitura mais precisa sobre as demarcações as definições de limites constitucionais com relação ao ensino religioso houve uma decisão política ratifico do MEC de excluir o ensino religioso depois uma decisão do Conselho Nacional de incorporar sem definir se era área de conhecimento ou componente curricular e aguardemos essa definição do Supremo por isso que a portaria e eu quero inclusive que a minha assessoria possa disponibilizar a imprensa ressalva na homologação que nós aguardaremos a definição do Supremo por meio do seu acórdão para que a gente possa concluir uma apreciação final com relação ao ensino religioso eu peço aqui ao secretário e presidente do CNE Eduardo de Champs que possa complementar algo e até corrigir se porventura eu não fui preciso ou avancei demais o sinal um pouquinho ministro bom na verdade o CNE tomou a iniciativa de retomar a questão do ensino religioso por conta da legislação interna que o próprio CNE tem os documentos que vão ser utilizados pelas escolas para organizar os currículos eles são além da base as próprias diretrizes curriculares nacionais já existentes e nas diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental que foram editadas pelo CNE em 2010 já consta o ensino religioso como área então o CNE entendeu que para respeitar essas diretrizes havia necessidade do retorno do tema ensino religioso à base por isso que foi feita essa proposição e aprovado pelo conselho nessa natureza ele fica com a caracterização de área porque as diretrizes ainda mantêm essa caracterização mas o próprio CNE coloca um artigo na própria resolução prevendo que isso seja um tema a ser avaliado e debatido porque haviam manifestações dentro do CNE de que ele eventualmente deveria ser tratado como componente curricular componente curricular seria praticamente equivalente a uma disciplina em vez de ser tratado como uma área então o CNE nesse momento trabalhou com a legislação vigente com a norma vigente mas já previu na própria resolução a necessidade dessa revisão que casa com essa manifestação que o ministro fez nós não podíamos tomar decisão ainda sobre o ensino religioso enquanto o acórdão não fosse publicado ele não está publicado a gente tem uma ideia da decisão do Supremo entretanto ainda não de maneira definitiva até a publicação do acórdão podem surgir alguns ajustes e nesse momento em que o acórdão for publicado que está colocado aqui na própria portaria já vai remeter eventualmente a uma nova discussão do próprio Conselho Nacional da Educação se a forma como está apresentando apresentado numa base fere ou não a decisão que o Supremo está exarando nesse momento ali a gente tem aquilo que é considerado essencial você pode eventualmente no próprio currículo da escola depois fazer ajustes para seguir o caminho que a escola entenda ser mais adequada e que a própria demanda que tiver na comunidade escolar exista mas a gente agora aguarda também essa manifestação do Supremo oficial através do acórdão para poder fazer os ajustes que forem necessários se houver necessidade disso houve essa discussão no âmbito do CNE também mas o CNE entendeu que as diretrizes valem para todos os sistemas então constando o ensino religioso lá nas diretrizes houve um entendimento interno do CNE que era interessante pelo menos algumas linhas gerais sobre o ensino religioso poderem constar em nível nacional porque o sistema nacional também é um sistema e a partir daí depois as próprias redes e sistemas podem se organizar em relação a organização do currículo a base não é o currículo então é importante ter isso que ali são só as partes essenciais no primeiro momento contemplar ou não contemplar então não vai ser uma opção de cada rede digamos assim vai ser uma diretriz nacional não o fato é o seguinte você tem a base está colocado ali aquilo são referenciais importantes para esse processo como o currículo pode atender aquilo que está ali acrescentando informações a própria escola vai poder organizar a forma de fazer oferta desde que respeite aquilo que está colocado ali como essencial entretanto como disse o ministro esse é um processo dinâmico no caso do ensino religioso nós trabalhamos com a legislação atual vindo a cordão e indicando a forma que deve ser ofertado se por acaso colidir a forma que está colocada na base com aquilo que for colocado no acórdão certamente algum tipo de revisão pode ser feito só para entender diretrizes curriculares são estabelecidas por norma por resolução também também é uma norma é uma norma uma resolução que a rigor hierarquicamente está subordinado a uma lei e que está subordinada numa etapa ainda maior a constituição federal como houve uma decisão do supremo que a rigor não se tem a definição clara dela que só se terá o conteúdo pleno com a publicação do acordo no entendimento do MEC não havia necessidade de que a gente pudesse regular a matéria ou oferecer o conteúdo dentro da base nacional no CNE eles seguiram a norma segundo o próprio conselho vigente salvo ser a decisão do supremo que ela está ela está num grau hierárquico superior a tudo estabelecer que aquela norma desapareceu tendo em vista uma interpretação constitucional que leva em consideração que ela fere o texto da constituição brasileira então nós deixamos esse item aguardando justamente a publicação do acordo ou para ratificar o que já foi feito pelo conselho nacional ou para com a publicação do acordo remetermos uma correção necessária ao conselho nacional considerando os limites definidos pelo supremo tribunal federal só para clarificar também não foram alteradas as regras basilares de ensino religioso ele é oferta obrigatória para as escolas públicas de matrícula facultativa aos alunos é a única disciplina que é obrigatória se ofertar mas o aluno decide se quer e única exclusivamente obrigatória oferta para as escolas públicas as privadas não são obrigadas a trazer esta regra continua então por isso que a definição nosso entendimento no MEC maior é dos próprios sistemas de ensino mas como bem salientou o ministro e o próprio presidente Eduardo temos que aguardar a decisão do STF tudo que foi feito foi sobre a égide de entendimento atual obrigado gente boa tarde muito obrigada a todos está encerrada a coletiva nós acompanhamos ao vivo entrevista coletiva do ministro da educação Mendonça Filho sobre a base nacional comum curricular o documento tem caráter normativo e define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica orientada pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica a base se soma aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa democrática e inclusiva nós ficamos por aqui continue na NBR a TV do governo federal tchau e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto